Pessoal, tá aqui essa caixa, é uma comprinha minha da Shopee, acho que foi uns vasinhos pra planta que eu comprei. É do cara, do site lá, da loja mais bem qualificada, né? Vamos ver como que veio. Ó, é um kit. Não lembro o valor desse kit não, é bem baratinho, vamos lá. Então, veio esses pequenininhos aqui, ó, bastante deles. Isso aqui pra mudinha de orquídea, né, pra cortes, é até bom. Eu achei barato, só que esses aqui, ó, esses aqui, esses aqui é bem meudinho, né? Mas dá pra semear semente de hortaliça, enfim. Ó, tem bastante aqui, ó, deixa eu colocar pro tamanho certinho, ó. Aí depois, ó, nossa, vem bastante, gente, é um kit. Olha o tanto que vem, acho que é... Ai, não lembro, não lembro o preço, tem que ver lá, mas não é caro, não. Olha o tanto que vem, é de boa qualidade, igualzinho esses que a gente ama. Fez cinco, assim, daquele tamanho padrão de orquídea, uns menorzinhos pra mudinha, uns intermediário, ó. Esse potinho aqui intermediário. E cinco maior. Mas eu vou até comprar mais, porque eu vou entrar de férias e eu comprei pra ver, né, como que viria. Eu vou entrar de férias e eu vou querer comprar pra poder replantar minhas orquídeas. Só que aí eu vou comprar mais desses dois tamanhos aqui, ó. Vou ver se eles vendem. Desse tamanho aqui. Bom, vamos lá.